Vamos conversar, não é isso Kelly? Vamos conversar, nós estamos aqui com o Frank e família, família super aventureira. Estou impressionada, hein? Todo mundo da família gosta? Todo mundo, aventuras da família Frank, porque desde a caçula até a avó faz isso. Que isso! Até a avó? Até a avó! É uma vergonha pra mim então? A gente viu aí a gravação antes que o Renato fez ali, pra quem viu aí, isso foi uma superação enorme, porque foi a primeira vez dele e a saída ali é muito complicada, que a gente tá no alto, passo pra baixo, ele superou o tempo todo, por mais que ele fez aquelas caretas lindas, coisa maravilhosa. Mas ele está em ótimas mãos, né? Porque o Frank também é gestor de segurança do trabalho, né? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Ah, então, eu sou gestor de segurança do trabalho, eu faço trabalho em altura, como pintura, torre de telecomunicação, trabalho com, eu sou instrutor de mergulho, dou aula de jiu-jitsu também, então eu faço várias coisas pra não ficar duro, né? Então eu me viro, e agora o meu filho Robinho. Robinho, tudo bom Robinho? Prazer ter você aqui, viu? Ele agora é palestrante, desde 2014 fez vários cursos, virou coach também, palestrante. Olha que legal, Robinho palestrante. Teve um pai, que é o instrutor de escalada nossa, falou pra mim, ligou, o cara é meu amigo, foi na palestra dele e falou, Frank, antigamente os pais ensinavam os filhos, hoje os filhos estão ensinando os pais, eu tô muito feliz. Deus falou comigo através do Robinho na palestra de ontem, foi então assim, pô, foi maravilhoso pra gente, né? E aí ele tá também começando a trabalhar aí, desenvolver a profissão dele de palestrante. Legal! Tá beleza, inclusive tu vai ter uma dia 21 no hotel Estela Mares em Guarujá. Tá todo mundo convidado a participar aí da palestra do Robinho, que vai ser às 16 horas, né Robinho? 16 horas, vamos viver muitas experiências e vai ser surreal. Que legal, muito bom, pelo jeito a família toda gosta, né? A família toda gosta e o mais interessante de tudo, Kelly, que nós queremos saber, quanto tempo você tem de casado? Então, estão faltando duas crianças aqui, que é a mais velha, que ela faz medicina, que ela foi pra Argentina ontem. Olha que legal, né? É, que ela tava de férias e a caçula que tá na escola, não deu pra vir. E através do rapel eu conheci a Tiane, que ela morava na frente de um amigo meu, aí eu visitando ele, eu era meio nômade, né? Eu viajei toda a América Latina sem dinheiro, dormindo na rua, mochilão total. E aí, pô, eu fui na casa desse parceiro, uma menina abriu a porta e eu falei, pô, que delícia, né? De estar aqui na sua casa, de estar na sua casa, opa! Mulher da minha vida nesse momento que eu ia te encontrar. Aí eu conheci a Tiane e usei o esporte no rapel, porque eu convidei ela pra fazer rapel. E aí ela gostou. Ah, ela não fazia ainda? Ela não fazia. Essas aventuras, só quem fazia era você? Isso há 23 anos atrás. Mas só quem fazia essas aventuras todas é você? Era eu, era eu. Não ela? Ela não fazia. E aí, eu com desculpa, que eu já trabalhei de faxineiro, que ele disse, pô, vou ensinar você a limpar a casa, eu tô vendo a sua casa. Ela me usei o rapel, eu usei primeiro a faxina e depois eu convidei pro rapel, foi maravilhoso, ela gostou demais. E aí, ela deu aquele jogo duro, não sei o que, não quis saber de mim, que tinha muito amigo bonito, né? Eu sou um cara bonito, mas tinha uns caras melhores. Aí eu falei, ah, de boa. Faz parte da conquista, né? Aí eu levei pra mergulhar, levei pra fazer escalada, eu levei pra conhecer outros esportes. E os outros concorrentes não faziam. Aí ela começou a prestar atenção. Então você tinha um diferencial, né? Estratégia, estratégia. Foi tudo uma estratégia. Aí ela falou, pô, esse cara é melhor pra mim. E aí eu consegui conquistar ela. E aí pronto, eu tô com ela há 23 anos, a mulher da minha vida. E aí vieram os filhos, e os filhos fazem desde um mês de idade, né? A caçula fez com três semanas pra bater o recorde dos irmãos. E aí ela vinha no canguruzinho, escorregando pelo canguruzinho. Mas a gente amarrou ela toda e ela desceu. E hoje é viciada. A gente faz sempre, toda semana. Eu queria perguntar pra sua esposa. Você pode passar pra ela, por gentileza? Claro. É verdade que você fez rapel, algum esporte radical gestante? Fiz. Fiz rapel com nove meses. Com nove meses? Nossa! Quantos metros de altura? Lembra? 100 metros de altura na TV Itapuã, em Salvador. Estou com uma de 15 metros aqui, estou chorando, e ela fez uma de 100 metros. Gestante de nove meses. Era no programa Bom Demais, da Sheila Carvalho. E aí a gente foi fazer a matéria dela, e aí pra provar que é segura, a Jenny fez de nove meses. E era a grávida da Isadora, dessa que está na Argentina mais velha. Como foi essa experiência? Então, a Sheila, ela não queria descer de rapel. Aí, ela estava com muito medo, aí ela me propôs, ela falou, se você descer, eu desço também. Aí eu falei, ah, então eu vou descer. E terminei descendo de 100 metros, né? De uma caixa d'água lá na TV Itapuã. Nossa! Mas foi tranquilo, não aconteceu nada. Você já estava acostumada, não tinha muito medo, né? É, já não tinha mais medo, né? Tudo no controle, não consegui descer. Mais nove meses, gente. Não é muito perigoso, não? Não, não. Ai, que medo! Dentre os esportes radicais, o rapel, ele é o mais seguro que tem. É. E é o mais tranquilo, é o mais fácil de fazer. O Renato é prova. A gente viu hoje. O Renato é prova. Nós vimos hoje aqui, né? É o esporte mais o quê? Mais seguro? Mais seguro e mais tranquilo. Mais tranquilo. Mais fácil. Mas, Kelly, você deu pra perceber ali, o impacto todo é na hora de soltar? De soltar, né? A saída, a saída. É a saída. É a saída. Entendeu? Então, o impacto todo pra mim foi só na hora da saída. Depois, eu fiquei mais tranquilo. Mas aí, quando eu tava mais ou menos tranquilo, pá, os câmeras já tão me zoando. Esses caras aqui. Já basta a história do gato de ontem, que eles tão me zoando até hoje, né? E na hora ali, na parede, eles ficavam... O Frank ficava pulando, assim. Não, amigo, fica parado. Vamos descer. Vamos descer, por favor. Vamos descer, por favor. Por favor, desce. Era pra você relaxar e ver que é muito seguro. Ele teve uma saída meio... É... Conturbado. Radical. Radical. Mas o esporte é radical, né? E tem a ver com o nome do programa, não tem? Uma saída bem radical, inclusive. Meu Deus do céu, ele viu um susto. Então, a saída foi meio turbulenta e depois foi sempre melhor. Sempre melhor, é isso aí. Foi toque demais. É uma coisa que... É a superação, né? Eu falei pra ele, a felicidade tá depois do medo. Ele venceu o medo e ele encontrou a felicidade. Depois que você viu que tá tudo bem? E agora eu fiz outros convites pra ele e praticar, não perder. Ele não pode ficar com esse trauma, ah, não vou descer mais. Venceu o medo o tempo todo. Ó, me trouxe uma família, me trouxe uma mulher que eu tô há 23 anos. Mas como trabalhar esse medo, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm realmente muito medo de altura. E eu sou uma delas, não sei nem como seria se eu saltaria naquele jeito. Mas naquele momento ali, como que você consegue trabalhar isso na pessoa? Porque às vezes as pessoas choram, as pessoas travam, não querem descer. Você consegue fazer aquele trabalho psicológico ali também naquele momento? E aí vem aquele trabalho de coach, né? Mais ou menos. Eu não sou coach, mas assim, é pra vocês terem uma ideia. O medo, ele existe. Ele já é natural da gente, né? É um medo que... Tá em cada ser humano, a gente nasce com medo. Todo mundo fala que criança não tem medo. Criança tem mais medo do que a gente. Só o que que acontece? Eu sou o pai, eu falo, desce, a criança vai com aquele medo terrível. Só que depois que ela desceu, viu que é seguro? Pronto, aí ela perde o medo. Não é que ela não tenha medo, ela tem medo. Vem a confiança. Até mais que a gente. Só que ela acredita mais numa pessoa que tá falando pra ela do que os adultos. Os adultos têm aquela coisa de ficar com o cismo, a ceirar mesmo. Você tem certeza? E faz a mesma pergunta mil vezes. E pra você superar esse medo, você precisa encarar, enfrentar o medo. Ninguém vence o medo. É, pô, eu tenho medo de andar... A criança, quando a criança começa a andar, o que que ela faz? Ela levanta, cai, levanta, cai, levanta e vai embora. A gente, quando o adulto cai, fica esperando alguém levantar você. É verdade. E aí você não vence o medo. Pra vencer o medo, você precisa encarar ele. E é natural ter medo. É verdade. É importantíssimo. Gente, agora, o seguinte, se vocês ficaram aí pensando na questão dela ter descido com nove meses, ela desceu também com um bebê de quatro dias, é isso? Três semanas. Três semanas. Três semanas. Como assim? Conta pra gente de novo. Você que desceu. Foi, é. Ela desceu ao lado. Ela desceu ao lado. Ele realmente traz a família, né? Na verdade, todos tinham descido com o mês. Aí eu falei, pô, Tia, vamos fazer a bebel, quebrar o recorde e descer com três semanas. E aquele canguruzinho escorregava pelos lados. E aí eu falei, ah, meu, vamos descer. Aí eu amarrei umas cordinhas lá, dei uns nó de rabiola e foi, desceu e pronto. Ela nunca mais parou. Você não fica tenso em nenhum momento? Não, eu fico tenso. Eu sou normal, fico tenso. Tô descendo com a minha filhinha, mas eu tinha mais três, né? Tava tranquilo. É brincadeira. Ah, meu Deus. É brincadeira, é brincadeira. Não, tava segura, tava segura. E a família toda gosta, então. Até que tá fazendo medicina, também gosta. Ela ama, ela ama. Tem uma caçula também, não tem uma caçula? É a caçula que desceu com três semanas, que a gente tá falando. Hoje ela tem quantos anos? Ela tem 12, 12 anos. Meu Deus. E só que, o que que acontece? Eles também fazem mergulho, fazem highlines, laclines, escalado. O Robinho tá guiando, tem uma montanha chamada Dedo de Deus, que é o formato de um dedo no Rio de Janeiro, que é Teresópolis, onde é a escalada clássica do Brasil. Do Brasil, e ele guia o pessoal lá pra ganhar um dinheirinho, né? Porque, o que que eu faço? Eles ganham dinheiro, me dá 40%, porque eu gastei uma... É real, é real, porque, pô, você viu o trabalho que eles me dão, né? Então, eles sabem fazer tudo, sabem ganhar uma grana deles, eu falo, ó, só me dá a minha porcentagem, porque eu tenho que comprar equipamento, tenho que ficar dando... Aí você vê, Kelly, o Robinho hoje tá com 17 anos, se não me engano, o Frank havia falado que há quatro anos ele dá palestra, é isso? É, desde os 14 anos. Desde os 14 anos. Já são cinco anos fazendo isso. Já são cinco... Rapaz, você já tá nessa experiência. E a própria mãe me mostrou um vídeo, que esse vídeo, ele tava dando uma cambalhota. É, que altura que era aquela, mais ou menos? Era o quê? Era um edifício onde? Não, é... A gente fez o do... Não, ele fez como você fez. É do São Bernardo dos Campos. Mas a do tabuleiro tem 300 metros, ele salta de 260 metros, não foi? É o quê? Sim. 260 metros no penhasco. Nossa senhora. Peraí, 260 metros você salta? Você joga assim, queda livre. Mas isso que é adrenalina, você tem que trazer emoção, você tá caindo. E tem uma frase que eu gosto muito, que Deus deixa as melhores coisas sempre depois de um obstáculo. Nada é fácil, você tem que enfrentar seu medo. E assim, eu já dei a sorte de nascer nessa família louca, né? A parte da família, a parte da família de casa. Então, desde quando eu nasci, o esporte foi uma coisa que me ensinou muita coisa, sempre fez eu me superar, quebrar meus medos. Então, eu me apaixonei, né, primeiramente pelo rapel, e aí fui pra escalada, mergulho, surf, e cada esporte é uma superação diferente. E a minha palestra, inclusive, vem daí, que eu falo as lições do esporte, as maravilhas do esporte, né, o nome da palestra. Eu pego tudo que o esporte me ensinou, como quebrar seus medos e vocabulário transformacional e levo pra essa palestra, assim, trazer uma experiência. Bem, bem legal. Parabéns, viu? Obrigada. Frank, se você puder deixar os seus contatos, pra quem quiser falar com vocês. Olha lá, olha ali, olha ali, olha o vídeo. Ali é no metrô Somaré. É, isso aí é um rapel jump, né, são saltos em queda livre, até você ficar no rapel. E aí você já sai, você já sai em queda livre lá e já era. Não sei se tá todo mundo convidado aí no metrô Somaré. Obrigada pelo convite, você é amável. Olha, eu tô falando a verdade, você que tem medo de altura, a terapia pro medo de altura é o rapel, que você sai seguro o tempo todo. O Renato... Mas eu falei com ele a respeito daquela, como é que é aquela escalada que... É, escalada, escalada. Eu prefiro fazer essa, eu prefiro fazer essa da escalada e também da cachoeira, porque se tiver que cair, vai cair na água. Entendeu? Aí dali eu consigo nadar. Tem mais vídeos, né? Tem mais vídeos pra gente ver? Tem vários vídeos aí, eu acho que o Paulinho, um parceiro meu das antigas aí... Olha lá. Ah, esse é o Bang Jump, né? Esse é o do elástico, o Bang Jump, que foi aqui no... Qual que é a altura? Qual que é a altura desse? Esse aí é um guindaste de 60 metros, só que a gente tá em cima de uma montanha e aí é só no elástico. Tá vendo? A altura é de 60 metros. Aí você tem uma queda livre de 25 metros e é bem... Isso aí é bobagemzinha, tranquilinho. Nossa senhora. É o Renato... Saiu bem o Renato? O Renato vai... Eu vou convidar o Renato a fazer esse salto comigo e você sabe que o parceiro que faz aí, que é o Jota... Eu vou abraçado, você pode? O Jota vai, pode. A gente vai de conchinha. Você sabe que eu não sou um cara preconceituoso, né? A gente vai abraçadinho e vamos fazer junto. Vamos fazer junto. E o Rope Trips aí, o Jota é amigo meu e você tá convidado. Ah, os dois estão convidados. Quer, você vai, quer. Vamos, a Kelly, o Renato e eu. Pode ser? Os três de abraçadinho. Posso pensar? Porque é super... Ali é na Ilha Bela, onde a gente mergulha, Bebel é essa pequenininha ali. Aí o Robinho tinha 10 anos, todos fizeram cursos... São vários esportes que vocês fazem. É, todos os cursos eles fizeram com 10 anos no mergulho, né? Aprenderam a mergulhar com 10 anos. Aí fizeram também o curso de parapente, de voo livre. E aí vocês estão convidados a fazer isso comigo na Ilha Bela. E mergulhar comigo, eu sou um instrutor diferente. Porque quando você... Olha lá, esse aí é o Rope, esse é o salto, ó. Meu Deus do céu. Esse é a primeira. Não, você vai de um lado para o outro. Ponte do esqueleto lá, olha lá, e você se joga literalmente, ó. Se joga. E aí é se jogar mesmo. É aquele... É um passo... Não tem nenhum colchão embaixo? O Renato ia se apaixonar. Se tiveram que cair no colchão, imagina, né? Não, porque em caso de risco, tem o colchão para você... Você sabe que ali é o voo livre, ó. Você sabe que a família inteira já pulou de roupa ao mesmo tempo. Isso aí fica aí no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá. Você vê o mar lá no fundo. Eu tô apavorado dessas crianças, cara. Essa aí foi a primeira vez que a gente fez o parapente, né? E a gente não tinha o curso. É, a primeira ou a segunda, aí a gente se apaixonou pelo esporte também. E depois a gente fez o curso, hoje em dia a gente voa sozinho de parapente também. E tudo assim, a gente é a família que gosta dos esportes. Acho que já deu para perceber. Assim, porque o esporte é muita superação, determinação. É, você tá ali se superando o tempo todo. E assim, que nem na escalada que você falou que queria. Você encontra as partes mais difíceis, que a gente chama até de crux. E aí você, pô, cada mão que você sobe, vem uma parte mais difícil. E você fala, caramba. E aí quando você passa, você supera, você olha para baixo. É muito transformador. Como diz o Robinho, Kelly? Como diz o Robinho? A família louca. Nós queremos agradecer essa experiência. Eu vou passar o nosso contato. Sim, por favor. Hashtag Aventuras da Família Frank. É, arroba também Robinho Frank, que é, underline Frank, que é onde ele faz os contatos de palestra dele. E só seguir a gente lá. Telefone é 11, 953 50, 2263. Chama a gente, vem fazer a aventura com a gente. Vocês estão convidados aí. Todos vocês aí da audiência aí nesse programa maravilhoso, também estão convidados. Entra em contato. Hashtag Aventuras da Família Frank. E foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Renato. Muito obrigada. Parabéns pela superação. Foi extraordinário. Eu te agradeço porque naquele momento você foi um anjo. Eu peso 92 quilos. Imagina, Kelly. Eu me joguei todo em cima dele. Totalmente. Totalmente. E eu agradeço você, Frank. Obrigado. Robinho, obrigado. Obrigada pela experiência. Eu só esqueci o nome do... O Kaique. Kaique e a Tiane. Gente, obrigado. Amei vocês. Quero ser amigo de vocês, tá bom? Valeu. Tamo junto. E próxima na Cachoeira, tá? Na Cachoeira. É, porque cai na água, Kelly. A Kelly vai. A Kelly vai. Se cair, cai na água. A transferência de energia na Cachoeira também. Você solta todas as energias negativas e carrega com a energia nova, boa. Você encosta em lugares que poucos têm a capacidade de estar fazendo aquele esporte ali, de encostar naquele lugar que você encostou. Então é uma troca de energia. É isso aí. Você vai curtir, você vai curtir. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, amigo.